Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, acho que tá gravando, então é isso. Olá, estamos aqui de volta. Ai, ai, agora nós vamos entrar em Aristóteles, né? Aristóteles, pra quem não sabe, ele foi aluno de Platão. Aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Mas acho que a gente já falou isso em algum outro momento, não foi? Eu acho que já. Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar de Aristóteles, a gente vai falar de umas coisas assim bem interessantes, né? Vamos falar sobre... sobre o quê? Não, não é esse, filho. É esse, esse. Ah, é esta opção aqui. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente já tinha falado, né? Tanto pra Platão quanto pra... cadê, filho? Cadê o negócio aqui? Achei. Tanto pra Platão quanto pra Aristóteles. A poesia, né? E as artes de caráter imitativo. A poesia é de caráter imitativo. Então, os dois pensam juntos a questão da mimese como algo central na arte. Ok? Então, tanto Platão quanto Aristóteles, que discordam a paz de coisa, concordam na arte como mimese. Olha que lindo. Pra quem não lembra, mimese é imitação, tá? É a... É que chegou na trilha das ideias de Platão, lembra? Que aí tinha a ideia da cama, a cama e a pintura da cama. É a ideia, a cama, que é a cópia da ideia. E a pintura da cama, que é a cópia da cópia da ideia. Porque é um, dois, três. Então, aqui ó, a cópia de uma cópia da ideia. Lembra? É isto. Vamos para o próximo. Aristóteles conhece de, as artes, uma importância valiosa. Por na medida em que poderiam reparar as deficiências da natureza humana, contribuindo na formação moral dos indivíduos de maneira inestimável. Em certa medida, Aristóteles entende a arte como formação de caráter. E a gente pode até imaginar, assim, algo como... Como é que eu vou dizer isso sem parecer muito absurdo? Mas, enfim, é a minha percepção. É como se fosse a pré-história da pré-história da arte-terapia. Vamos botar assim, bem grosso modo, né? Porque já que ele fala entre deficiências da natureza humana, ele está falando de ética. Ele está falando de comportamento, né? Defeitos de caráter. E isso, de certa medida, as artes... As artes... A saúde mental trata, de certa medida, desses... Desses defeitos de caráter em relação à sociedade. Porque certas coisas a pessoa não pode fazer. Porque, né? Fica chato, né, gente? Tem umas coisas que eu... Apesar do pessoal dizer que pode fazer no meio da rua, não é um negócio meio chato, né? Ninguém quer saber isso, né? É uma questão de... Moral no sentido em que moral está relacionado ao comportamento, em relação ao todo. À comunidade, ao coletivo, à sociedade. Entende? Ah, aqui, ó. Formação moral aqui. Olha, beleza. Nós falamos aqui... Essa formação moral está relacionada ao coletivo, né? É uma obra política de... Na obra política, tem a obra de Aristóteles, chama política, que seria o equivalente à República de Platão, tá? Ele trata da educação, né? Lembra que a gente viu que a educação está relacionada também à música? Nós vimos e nós veremos, né? Só que nessa obra ele trata... Ele introduz a questão do hedonismo, né? E questiona a utilidade, a função da música na educação. Lembrando que hedonismo aqui, ele não tem o significado que normalmente a gente tem, que está mais para um... Está mais para a libertinagem, né? Hoje, de forma geral, as pessoas entendem o hedonismo mais como libertinagem. O hedonismo para Aristóteles é algo um pouco diferente. Tanto que estamos aí, ó. Meu querido dicionário piberã, tá? Está na descrição do vídeo, como uma penca de coisa que eu boto aqui para vocês, está na descrição do vídeo. Ih, rapaz, esqueci de tirar isso daqui, não era o que eu pesquisei, ó. Ai, se não era para estar aqui não, ok, né? Mas vamos lá. Hedonismo é uma doutrina filosófica que faz do prazer o bem supremo, ok? Só que a gente vai em aqui na origem, né? Da palavra. Esse hedonismo, ele significa prazer, alegria e desejo. Portanto, o bem supremo não necessariamente é apenas o prazer, ok? Esse bem supremo pode ser essas três coisas aqui. Na verdade, o que Aristóteles, eu falo com o latão, cabeça de venda. O que Aristóteles está querendo dizer é que o homem busca a felicidade. O homem busca a felicidade. Vamos lá. Isso aqui é um trechinho do livro aqui. Esse livro também está na descrição do vídeo. Ele é um livro da... Mãe do céu, peraí, esqueci a editora. Deixa eu pegar aqui pra... Pra vocês. Esse livro é da Irmãos Vitális. Esse fragmento faz parte do primeiro capítulo do livro, tá? Que lá no site da Irmãos Vitális, tá como aperitivo do livro. Esse primeiro capítulo deste livro, ele está completamente gratuito para vocês assistirem, beleza? Então, aqui, o que Aristóteles questiona? Ele fala sobre o conteúdo, né? Que se tinha na educação grega lá, né? A gramática, a ginástica, né? O que mais? Fala sobre o desenho, né? Aí o que ele diz? Que a gramática e o desenho são considerados úteis para a vida, com muitas aplicações. A ginástica contribui quanto para a bravura, mamãe, quanto para a saúde. Cadê essa? A parte da saúde está por aqui. Ah, está lá embaixo. Mas aí a música, ele aqui questiona pra que serviria a música, né? Mas como ele entende... Como ele entende o hedonismo como algo bom, a busca da felicidade, né? Então ele entende que o lazer, né? Que o lazer é algo útil. Por quê? Porque este lazer traz felicidade. É nesse lazer que entraria a música. Isto a princípio. Né? Porque, às vezes, de fato, né? Você não... Não existia negócios, né? Você não faz negócios com música. Estamos falando da Grécia Antiga, gente. Tá? Entra pra história, uga-uga. Negão sabe falar, conversa na pedrada. E idade média, tá? Idade média. Idade das universidades, como eu já falei. Mas vamos lá. Então, a música... A princípio, ele entende a música só como lazer. É o que ele diz, né? A gente entende até aqui. Entretanto, nessa parte de baixo, Ele amplia um pouco a... A sua busca, a sua reflexão sobre o assunto, né? Então... Ele continua falando que a música, né? A educação. Não é útil no sentido em que... Ler e escrever são úteis aos negócios, à economia, né? E qualquer atividade da vida comum em uma cidade. Aqui ele tá falando sobre a administração, né? A música não tem utilidade nenhuma, por exemplo, pro prefeito. Na época. Na época. Não tem utilidade no sentido de que você não gerencia. Você não administra uma cidade escrevendo uma partitura. Não. Até hoje é assim, né, gente? Vamos pensar bem. A música é muito legal, a música é super legal, super maneiro, mas você não administra uma cidade ou uma empresa escrevendo partitura. que você administra com questões relacionadas à economia, né? A escrita. Você vai escrever, você vai fazer conta. Então, nesse caso, você precisa de gramática, tá? Você precisa de... Desenho aqui. Ou a gente faz gráfico com computador, mas, enfim... Vou explicar algumas coisas, mas você tinha desenho, que não vai... Você vai... Mãe do céu. Vamos lá. Desenho. Desenho, 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 arquitetura e engenharia. Hoje você usa computador pra fazer o desenho da casa, de um prédio, mas antes, né? Antes da revolução tecnológica, né? Que foi uma das últimas revoluções, que tá aí, assim, de certa forma, até meio que atrapalhando na vida de muita gente, apesar de facilitar, né? Antes o pessoal não desenhava no computador, né? Qual o nome daquele? Meu Deus, qual o nome daquele programa? Não é Corel? Não é Corel, não. Corel? Corel? Enfim, sei lá. É que no Rio a gente fala Corelinho, Corelinho. Só as randuviadas do Rio estão vendendo Corel lá, né? Aí a gente acaba ficando com som na memória. Mãe do céu. Tem um programa pra engenharia e arquitetura que lembra desses índios, né? Tu bota os bonequinhos, blá, e monta a casinha ali, aquela coisa toda. AutoCAD. Ah, lembrei AutoCAD. Lembrei, lembrei AutoCAD. É isso aí. Não tinha AutoCAD lá na antiguidade, então os caras tinham que realmente desenhar, né, gente? Só no desenho. Vamos lá. A ginástica tá relacionada à saúde, à força, né? E como nós vimos aqui em cima, ó, a bravura, porque é atraimento militar, né? Tu tá com medo do mato, mas sai no soco, o cara vai invadir tua casa, você vai, sai no soco, filho. Porque aí, é isso aí. Os caras se defendiam, né? Hoje que se defenderam é problema, né? Não entendo. Eu realmente não entendo esse traço, não. Enfim. Ai, ai. Vamos lá. Voltamos pra cá. Volta pra terra, filho. Vamos lá. Ah, 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 cadê? Ah, beleza. Por quê? A questão do lazer. Voltamos ao lazer. Aqui ele fala o lazer aqui, né? O lazer é interessante na educação, pois ela é útil, própria para os homens livres. Lembre que nessa época nós estamos falando de sociedades que tinham escravos, né? Tinha escravo até ontem no ocidente, né? Historicamente falando, né? Até ontem tinha escravos no ocidente, né? Botar as bandas aí que, enfim, não acabou não, mas eles fingem que não estão sabendo disso. Ah, e não é o caso. É como outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Ah, eu tenho que arrumar um espado de livro aqui porque eu tenho pouco. Bem, a música, ela é útil para o lazer, porque o lazer é próprio para os homens livres. Né? Por isso, ela deve estar na educação. Ok? Próximo, próximo, próximo. Opa, essa aqui é muito legal. Ah! Bem, a música, né? Ela está, ela está na educação por vários motivos, por esses motivos, né? Que ela está relacionada ao homem livre. Mas ela também, a grande eficácia dela é porque ela, ela, ela abarca três pontos. Quais são os três pontos? Né? Ela funciona na educação, na diversão e no entretenimento. E em tortura. Né? Por quê? Gente, música é legal, né? Música é bom de ouvir. Tocando ou não, música é uma parada muito legal. Então, como esse lazer visa o relaxamento, né? Do cara que se arrebenta a semana inteira trabalhando, né? Esse relaxamento obrigatoriamente, forçosamente, tem que ser agradável. Né? Se o troço não for legal, ele não funciona, né? Tu vai lá escutar uma música que parece uns bichos relinchando, enlouquecidamente, aquelas afinações loucas, né? Que, enfim. Ela tem que ser agradável para o que você está habituado. No final das contas, qualquer coisa é muito fora do seu hábito, né? Ele deixa de ser agradável e relaxante porque ele, de certa forma, ele te força a sair da sua posição de... da sua zona de conforto, né? Nesse sentido, para o relaxamento, a música tem que ser algo comum a você, né? Tipo, o pessoal que adora usar o Dó com tudo, se ouvir um Dó maior, dá um flique, porque... porque vai ser tão estranho para ele aquilo que vai parecer dissonância, porque o cara só toca a Dó com tudo, né? Tem gente que toca a Dó maior aí que nem um Dó tem. Ah! É uma coisa de louco. Mas, enfim. É sempre divertido essas paradas, né? É bom fazer as piadas de vez em quando. Ahn... Ahn... Tá! Beleza! Então, ela funciona funciona bem na educação, ela funciona bem como na diversão, e ela funciona bem aqui. A música se encaixaria em todos esses três pontos. E, visando relaxamento, ela tem que ser uma coisa legal, uma coisa gostosa, porque aí ela funciona como remédio. Nesse caso, ela funcionaria como remédio. Estamos falando mais uma vez já de terapia. Nesse caso, musicoterapia. É, eu sei que musicoterapia não existia naquela época com esse nome, mas, enfim. Em certa medida, já estava lá, a sementinha estava lá, né? Não tinha esse nome, mas a sementinha estava lá. Ah! Então, esse entretenimento, essa diversão, tem que ser elevado e agradável, que são das duas condições básicas para a felicidade. Aí, voltamos lá a falar no que a gente disse ali em cima. No hedonismo, a felicidade é o objetivo, é o objetivo, a meta de todas as pessoas. E isso, segundo Aristóteles. ou o nosso amigo Totinho, ou o seu marido, vai ser preferido também. Então, vamos lá. Continuando. como a música é algo super agradável, ela, não apenas instrumental, mas acompanhada também, ou seja, cantar, tocar, ela deve ser incluída na educação dos jovens, justamente para indicar esse caminho da felicidade. ok? Então, vamos para o próximo. Ah, boa, isso aqui é muito legal. Caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre o assunto, há alguns livros aí em que Aristóteles fala sobre o assunto são Poética, que é um livro importante, factas para você que quer entender alguma coisa sobre arte, tá? porque basicamente até o século XVIII esse livro era assim, ou tu faz o que está ali ou então tu não sabe nada do bagulho. Portanto, até século XVIII 1790 1800 até 1800 basicamente a regra era essa. Não mudou muito depois, enfim, mudou um pouquinho? Mudou, mudou, enfim, vou dar um bocadinho pra ficar aqui no século XVIII e a gente começa a falar sobre sobre teoria dos afetos que de certa forma está relacionado também com a questão da mimese e do etos da música a mimese no sentido pitagórico de que a escala faz determinado efeito na alma que é o etos musical que aí tanto Aristóteles com Pitágoras com Platão quanto Plotino que vai vir mais pra frente calma no Teplotino e de certa forma ele é mimetizado também em Santo Agostinho se eu não estou muito enganado né claro mas vai entrar lá pra frente gente Santo Agostinho vai entrar lá e depois entra Santo Tomás de Aquino aí depois que aí a gente entra no século XVI que aí é a Renascença mas enfim isso é pra um momento posterior mas a gente vai saber enfim vai dar essa volta toda a gente vai chegar lá né e é isso outro livro muito legal de Aristóteles sobre isso é Política né e outro também bem interessante é Metafísica ok esses nomezinhos aqui são da onde eu tirei essas indicações de livro tá essas indicações desse livro estão todas na descrição do vídeo veja a descrição do vídeo meu filho tá bem aqui de coisa lá pra vocês olharem dá uma olhadinha lá que vai ser legal esses são os livros que falam sobre sobre arte sobre o belo né de Aristóteles né aqui a gente já falou isso mas não falou onde vai falar se não falou falaremos também né para Aristóteles o fim da tragédia lembra tragédia grega lembra aquela história da tragédia grega então né então o fim da tragédia é a catarse a catarse e cumpre assim uma missão sua missão ética a tragédia né o fim da tragédia a tragédia tem que dar na catarse porque esta é é o bagulho ético que a catarse tem que fazer ok vamos lá vamos lá quem tá aqui para Aristóteles mesmo a música estando associada às atividades de diversão né ao hedonismo né à felicidade ela não é um mero passatempo uma mera distração para estimular os prazeres físicos sejam eles da própria escuta ou do movimento corporal lembre-se movimento corporal aqui a gente pode estar falando perfeitamente de dança lembra que poesia era uma pinca de coisa ah era música era dança era poesia mesmo literatura né era teatro então a parada da música não é só isso entendeu também é isso mas tem outras paradas aí legais na música né olha o que a gente falou agora sobre etos Aristóteles concorda com a teoria do etos em que os modos musicais atuam em nosso espírito mouse tá vivo mamãe peraí ae entendeu então essa é a teoria do etos ó ok a musiquinha lá a escalinha lá ela faz uma bagaceira lá mexe no seu coraçãozinho aí dá uns efeitos loucos passa uns pensamentos doidos né que nem aquelas coisas como é que a gente pode falar ah lembra como tu escuta aquela música a gente dá uma felicidade te dá um bem estar ah ah dá vontade assim de chorar enfim essas coisas né então de certa forma os caras não estão muito errados não né até hoje funciona meio que assim né ah aqui esse outro livrinho já falei sobre esse livro também está na descrição do vídeo deu um pulinho lá não estou ganhando um centavo por causa desse livro tá se você comprar não receberei absolutamente nada mas eu acho que é um livro importante de certa medida esse livro certa medida nada né este livro é um livro moderno um livro contemporâneo de um autor que está vivo o doutor Mindum Iene eu acho que é assim fala não tenho a menor ideia que ele fala sobre o etos né ele fala sobre o etos da música que a influência que a música tem no ser humano ó inteligência a música inteligência e personalidade é isso é isso está relacionado a manipulação cerebral ou seja a música está aqui provada cientificamente que os carinha lá quase na pré-história estava certo quando falaram que a música pode realmente arregaçar como você se você escutar uns troços que não presta né basicamente isso eu não sei porque eu estou falando com essa voz não é tudo bem enfim deixa eu pra lá vou tentar aqui enfim voltar pro normal Aristóteles no ensino musical deve ser enfatizado em relação a escuta né ele quer que o carinha aprenda desenvolva a percepção musical pra pra que ele possa ouvir e saber se é que troça é bom se não é bom se está afinado se não está afinado aí enfim isso eu concordo com ele porque aí ia aparecer tanto assim cantor pra ele não aparecer porque ninguém ia comprar aquilo porque aquilo realmente é derrotagem enfim é em relação a escuta né a percepção e não básica muito em relação a prática instrumental mas porém contanto todavia entretanto contudo acho que eu esqueci alguma coisa ou inverti ou falei algum troço errado mas enfim deixa eu falar deve ser realizada em um determinado período para que para que essa escuta dê não escuta para que assim como a escuta ele tenha maior familiaridade com a música aumentando assim a sua capacidade de julgamento né tornando a sua capacidade de julgamento mais acurada mais refinada né então tanto a escuta quanto o instrumental ele tem que conhecer saber para não botar umas coisas assim que a gente veio por aí que a pessoa bota para vender bota na rádio que não é não mas as coisas que são tão assim super legal de se ter vontade de sei lá o que ah vambora a música está no processo educacional para que o cidadão tenha capacidade de julgamento sobre ele sem negar o prazer que proporciona eu acho que isso era para estar entre parênteses se eu não me engano mas enfim eu acho que eu esqueci essa parte que passou batida foi mal então ainda é isso aí que eu falei ó porque que a música tem que estar na educação uma mãe tem que estar na educação para que o rapaz para que a moça para que o homem para que a mulher para que você que escute né consiga saber o que é presta e o que não presta lógico que é legal mas é legal também ser que preste né também é legal a música é legal de qualquer forma mas se for um toal que presta é mais legal ainda porque 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 presta né tem umas coisas que são difíceis de explicar assim do que é porque é então é isso aí né tipo né a grama verde fora isso ainda temos aqui né temos aqui algo interessante que é a questão do prazer de ordem intelectual tipo assim tá uma galera que se amarrar a estudar né e se se amarrar a estudar tá relacionado a compreensão tem gente que gosta de sentar a estudar entender um monte de coisa isso também pra alguns tipos de pessoa é prazer tem gente que tem um prazer em estudar em compreender né tem gente que curte roubar eu não acho legal mas tem gente que acha um barato eu não acho mas enfim espero que eu não capote meu vídeo pro preconceito com ladrão mas tá bom vamos ver o que acontece esse prazer intelectual ele tá relacionado a questão inteligível imaterial inteligível de inteligência você só alcança pelo ah pelo cocão pelo pensamento não dá pra dar com a cabeça na parede não calma mas também né a gente tá falando de Aristóteles gente ó também também tem a relação do prazer imediato que ele não nega ó não nega ele não diz que não pode esse prazer imediato tá relacionado com o sensível com o material com o que você sensível com o que você sente né você escuta você tá a o escuta é um sentir não no sentido da emoção também no sentido da emoção mas é porque a o que acontece o som o som na verdade ele são ondulações isso eu não eu não tenho referência eu lembro que eu estudei isso mas eu não tenho não tenho livro pra falar o serviço legal desculpa aí né essas ondulações elas viajam no ar e elas vão né passando né uma vibração uma onda vai empurrando a outra né e é assim que o som viaja no ar né como se fosse um barquinho né só que cada vez que um barquinho desse vai passando cada ondinha dessa vai passando ela cada ondinha dessa bate na sua orelha aí quando ela bate na sua orelha tem uns ossinhos aqui dentro que essas orelhas essa onda vai fazendo a vibração e essa percepção dessa vibração no ouvido ela é enviada para o cérebro como sinal elétrico e aí você escuta você entende o que você está escutando é assim mas não é que funciona assim é bem bem grosso o muroco tá gente essa parte eu vou ser sincero eu não preparei nada para falar sobre isso não então eu estou falando de memória eu não sei não tem nada aqui para botar para vocês de referência tá ah cadê esse prazer ele pode ser inteligível ou sensível pode ser intelectual ou físico o conhecimento não é apenas particularidade da música ou seja esse conhecimento esse prazer relacionado ao conhecimento é isso eu me perdi aqui desculpa eu me perdi porque eu fui explicar uma outra coisa que não estava aqui peraí 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 vamos lá vou chegar calma que eu estou chegando tá esse prazer intelectual não 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 nego o prazer imediato porque esse prazer intelectual ele visa o conhecimento visa o conhecimento não apenas das particularidades musicais certo que aí está falando aqui da parte teoria musical teoria musical como a gente entende hoje mas também esta esse prazer intelectual está relacionado aos aspectos éticos e morais associadas à música guardem essa relação isso é muito importante tá esse prazer intelectual tá prazer intelectual está relacionado tanto a questão do entendimento teórico da música quanto a questão ética e moral lembra que a gente falou do etos tá então então aqui a música tem uma relação muito forte com a ética tá isso é importante entender tá do bem do bonito do belo enfim né entramos no teatro grego muito bom muito bom muito bom mas é isso aqui a gente deixa para a próxima que aqui já está com meia hora tá bom tá bom ah gostei beleza falei pelos cotoveiros não passei muito então na próxima a gente vai falar sobre o teatro grego ainda hein Aristoteles meu Deus cadê estou perdido com a câmera beleza aí tá bom então até já até daqui a pouco enfim até semana que vem e é isso